O bebê de Bridget Jones, Renée Zellweger com Colin Firth e Patrick Dempsey, em direção de Sherry Maguire, distribuído pelo Universal Filmes, classificação 14 anos. Terceiro filme baseado na obra criada por Ellen Field. Até o momento, não foram divulgadas muitas informações, mas Bridget Jones agora é mãe. Confira o trailer. O primeiro livro de filhos de filhos. Você fez isso? O que foi? É cinco anos que você se casou com Marc. O que você precisa é um sexo. Deim-dong. Então, o que é seis horas? O que é seis horas? A show que Auntê Bridge foi para. Tem um pouco que eu não sei sobre ele. Como você precisa saber, ele é um gesso. E ele tem um um muito bom-sized. O que é isso? Ok, só que eu vou fazer as mãos agora, por favor? Alguém. Ou seja, eu vou dar um abraço, você sabe, na sua cabeça. Ah, eu vou falar sobre o bebê. Você não pode voltar e continuar fazendo as mesmas. Eu estou morto. E eu posso fazer novos. Então, você não tem ideia de que de nós é o pai? Talvez um dos os homens mais 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 mais. Eu quero fazer tudo bem, você sabe que eu vou fazer tudo bem. Eles são dois igualmente mais 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 mais. Então, você vai trazer o pai, se você pode ver qual ele é. Para melhor ou pior, o que temos nos juntas. Desejamos com vocês. Você está todos. Eu trouxe um bom dia. Tchau. Eu trouxe você a superjuíza. Oh. Vou pegar isso para você. Obrigado. Posso carregar seu telefone? Quem você quer ser o pai? Eu não sei. Você está com ele? Eu tenho sido. No passado. Então, eu? Eu poderia ser. Um dia. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Você está imensa. Oh, Deus. Don't drop her. Which of you is the father? I am. Ah, eu estava wondering how many fathers we guessed. Full house. Bingo. So exciting, isn't it? It's like the final of The X Factor or something. Dial 01 if you want it to be Mark and 02 if you want it to be Jack. Sofisticação e eficiência em hotelaria. A rede Far Hotels apresenta seu empreendimento em Atibaia. São 143 modernos apartamentos nas cinco principais categorias. Ambientados no espaço com sala de convenções, bar, restaurante, business center, espaço kits, piscina, churrasqueira e academia de ginástica. Localizado no centro da cidade, o Faro Hotel atende com excelência expectativas do público business, turístico e casual. Faro Hotel Atibaia. Atibaia. Em setembro, de 2 a 25, de sexta a domingo, venha conhecer as riquezas da terra em uma linda exposição. E ainda, shows culturais e praça de alimentação. 36ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Apoio Faro Hotéis. A Aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 e, desde então, vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A Aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá, leve Aviação Atibaia com você! A gente sabe que você vá, leve Aviação Atibaia com você! há mais informações com os distérios acrílicos! Enquanto a família! o sel for no